Ai papai, eu não queria ir pra escola hoje não papai Olha só garoto, já passa tua mãe chata e agora você também Você vai pra escola, você vai encontrar umas gatinhas, vai dar uns beijinhos Você vai ter aula de, sei lá, aula de beijo, o que você acha? Isso é bom na vida garoto, então se esperta e vai estudar Papai, eu não tenho idade pra isso não papai Tá bom, vai pra escola que eu vou dar uma saída garoto Tá bom pai Ai meu pai é muito maluco Que saco, meu pai é muito chato E aí galera, beleza? Como é que tá a aula? Olha só, na minha aula eu não quero bagunça, vocês estão me entendendo? Ô professora, ô professora, desculpa o meu atraso, meu pai me atrasou, tá? Eu não quero saber de atraso, você vai ficar 5 minutos depois da aula, tá me entendendo? Ah, desculpa tia, essa professora é muito chata né galera? É, ela é muito chata, olha só o que eu vou fazer com ela Olha só, pelo menos ela tá ensinando aula de moda Não faz isso bebê aranha, não faz isso Quem foi que fez isso aqui? Foi esse garoto aqui de cabelo Foi ele, foi ele Ah, foge, foge, foge Ah Pega o moto Uhul Ai Eu bati gente, eu bati Peraí, vamos apostar numa corrida de moto antes que a professora venha atrás da gente Sobe aqui maminha, vamos garotinho Uhul Yeah Uhul Aí, inspetor, foi mal inspetor Yes Uhul Easy Nossa, essa moto é muito veloz, bebê aranha Eu tô Cadê você? Você caiu Aqui, Lela Eu tô bem cara, relaxa Gente, ainda bem que a gente conseguiu fugir da aula daquela mulher Graças a Deus Olha só, eu vi uma pessoa em cima desse prédio Com binóculo, eu não sei quem é, você sabe? Eu também não Em cima daquele prédio? Eu não faço a menor ideia Nós poderíamos chegar lá e ver quem é, o que você acha garoto? Hum, eu acho uma boa ideia Mas olha só, se a gente nós três for, será que não vai assustar a pessoa? É melhor em um só, vamos bater zero em um Mas um só? O que eu vou ficar fazendo aqui embaixo? Ah, então vamos, vamos todo mundo A gente foi com muito cuidado Tá, vamos com muito cuidado, vai Calma aí, deixa eu ver Aqui Uou 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 Consegui, galera Podem vir, podem vir Uou Cuidado, cuidado Uou Pronto, conseguimos Agora a gente vai ter que espionar esse telhado Bem devagar Aqui, aqui, aqui Nossa, a gente tá na torre Caraca, moleque Que dia que é esse? Sabe a parede Ele caiu Ele é muito desastrado, né? Demais Galera, cheguei de volta Cheguei de volta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Olha a garota ali Não é uma garota, gente É a minha mãe O que que ela tá fazendo? Eu vou estar espionando aqui de longe Mãe O que que você tá Mãe O que que você tá fazendo aqui, mãe? Garota, o que que você tá fazendo aqui? Não era pra você me ver aqui Ué, mãe Eu tava aqui com os meus amigos ali, ó A gente viu que tinha alguém em cima do telhado E eu queria muito saber O que que a senhora tava espionando aqui de cima? Ah, ah, ah É que... Ah, tá, tá, tá É que o seu pai tá muito estranho E eu resolvi ficar aqui Olhando ele O meu pai tá estranho? Mas peraí A senhora não tá me explicando muito bem, mãe O que que tá rolando? Olha só Ele deve estar traindo você, tia Ah, não Não, não fala isso Mas se ele estiver me traindo Eu vou acabar com ele Calma, mamãe O papai nunca iria trair você Você acha mesmo que o papai seria capaz de trair você? Olha, eu não sei Porque ele tá muito estranho E eu quero descobrir Ah, mas que droga, gente Nós vamos ter que procurar um jeito de... Ui Ah 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 A minha mãe desmaiou Bebê Alana Eu vou procurar o meu pai Pra ver o que ele tá fazendo Tá bom Vai procurar o seu papai Que eu vou cuidar Vamos junto Ah, então vamos Você não tava reclamando disso o tempo todo? Ah, eu vou te ajudar Ó, mas ela Ela falou pra mim que meu papai tava numa festa, cara É aqui do lado, saca só Bebê Alana, o que que você tá arrumando aí, cara? Aqui, aqui, tá vindo uma música daqui, eu acho que tem festa Ah, tá tendo uma batidão, olha ali Ah Gente, tá tendo uma festa de carros de luxo Ah Deve ser de famosos, né? Ah Ah Sim, é de famosos Vamos invadir A gente pode entrar Não bate mais Essa gente vive que entra Cuidado, não faz barulho Ah Caralho Tá, mas peraí O que que isso tem a ver com o meu pai? Ah, será que o seu pai não tá aqui, traindo a sua mamãe? Ah É verdade Ela tava espionando lá de cima Nossa Tadinha da sua mamãe Claro que ele não vai tá aqui, garotos Vocês são malucos, cara Ai, que droga, tá, tá, tá Deixa eu perguntar aqui Oi, tia, tudo bem? Com você? Você sabe onde é que tá? Peraí, 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 peraí O que, o que, o que? Olha essas maçãs O meu pai adora maçã Ih, o que você não olhava pra lá Meu pai adora maçã Vamos seguir o rastro da maçã Não, pai, não, não Olha ali O meu pai tá de conversinha com uma loira Gente, é aquela loira do Instagram Que tem 120 mil seguidores Olha só Eu estou meio escondido, assim De tudo, de todos nessa festa Eu pensei em a gente dar um beijinho Um beijinho? Me dá um beijinho Não, gente, não pode ser Gente, a gente tem que contar isso pra minha mãe Vamos ter que chamar ela, cara Tadinha, a gente precisa ajudar ela Porque ela chamou ela Tá sem vergonha Vamos lá chamar minha mãe Vamos lá Mãe, mãe, mãe Ele tá aqui, ó Eu te falei que ele tá aqui, mãe Não, não, não Eu não acredito que o seu pai tá nessa festa Ele tá aqui com uma loira Tu vai dizer Uma loirinha do Onifã Aqui, ó O quê? Não, não, não Olha ali, mãe Ela tá dando beijão pro papai, mãe Eu não acredito nisso, hein Toma sua loira Não, 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 amor Não, para com isso Toma você também Seu traíra Toma Ei, crianças Eu quero agradecer vocês Por vocês terem me ajudado A descobrir toda a verdade Vocês são incríveis Pô, praticamente a gente causou uma agressão Yes Valeu, pessoal Peraí, peraí, peraí They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming, I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just don't But I'm not afraid I don't give a fuck, I don't give a fuck I don't give a fuck Aene B A operating A washing Point